Banda aí pra mim no bagulho aí, vai, 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 vem, 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 confia, confia. Toquei já. Passa lá, passa lá. Cara, não passou nada lá, velho. Peguei abaixo do torre, cara, deve ter passado só um A, mano. Como tem dois A, cara, você rushou aqui e matou? Tic-tac, tic-tac. Toma granada. Bomba de fumaça. Flash. Hum, hum. Não bombeu. Não bombeu. Pra cá. Cara, o Btanker pensou igual eu, viado. Ah, que isso. Passou, passou, o Btanker. Passou, passou. Bomb. Missão bem sucedida. Vamo pra trás, tem mais que o outro. Vamo pra lá. 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 Sai, sai, sai. Vamo pra lá. Bomba de fumaça. Ai, calma de Deus, moleque. Porra, parabéns, velho. Azul, mano. Dois rampas, cara. Dois rampas, dois rampas, dois rampas. Essa mané aqui é muito boa, cara. Deve ter avançado, cara. Não sei, mano. Boa, boa. C4B, C4B. Missão bem-sucedida. A vitória é nossa. Certo, mano. É, é, é. Se bate comigo, se bate comigo. Aí, tá meio? Tô olhando pra ir tão meio. Pra tá igual pra um B, velho. Então, cuidado. Tô olhando não. A torre, esse pá. Meio, meio. Aperta meio. Tira a cara agora. Tá torre, eu acho, velho. Torre, 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 torre. Não dá tira aqui não, moleque. Você me entrega, o idiota. Ele vai igual pra um B aqui. Pô, o cara sabe que eu tô aqui. Ajuda, adiota. Você me deu o tiro, o maluco veio mirado em mim, cara. Faz isso não, velho. Cara, rushando rampa aqui, velho. Rushando rampa aqui. Tinha dois rampas. Eu tô ativada. Tinha um, 2 pal, 3 pal. 3, 2 pal. Tinha um, 3 pal. 10 pessoas! A bomba foi ativada. Granada! A gente vai lá! Tá bom, vamos lá! Flash! Tá na sua, na sua! Vai esquerda! Tá direita! Tá direita! Tá direita! Tá mal sucedido! Tá mal sucedido! Tá na minha casa! Mano, que que vocês estão fazendo? Tá dançando, cara! Último round, velho! Não, cara! Não, cara! Não, cara! Vai jogar no time! Não que paga! Que é? Exato! Não vai não! Não vai não! Não vai não! Granada! Flash! Flash! Bomba de fulaça! Aqui também, cara! Jocker, valoriza aí, cara! Não avança aí não, velho! Fica aí, viado! Fica aí! Se entrar, é porque eu atirei! Tá, tá bonito! Tá lá, tá bom! Bora, bora, bora! Vem, 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 vem! Tomei um monte de tiro, velho! 40, 40, 40, 40! Missão bem sucedida! A vitória é nossa! Matar esse cara a fundo B aqui, cara! Olha que mal vióide do cara! Que mal vióide do cara! Vai achar um fundo B aqui, velho! Só pegar essa pausa! ... ... ... ... ... ... janela 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 o meu o 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